Agora eu vou fazer questão 2, nível 2, fase 2 de 2019, item A. O enunciado da questão diz que OA é igual ao congruente a OAB, que é igual ao congruente a OCB. Os pontos A e OAB estão alinhados, então estes pontos aqui estão alinhados, A e OAB. E os pontos D e E, D e E do segmento BC, divide em 3 iguais, tais que também são em 3 segmentos iguais. BD é igual a E, D que é igual a EC, que é igual a E, O, que é igual a DO. Aqui é o que a gente quer saber a medida do ângulo ODE, que seria este ângulo. Agora para a gente saber, vamos lá. Sabemos que o lado ODE é igual ao OE, que é igual ao D. E estes três lados formam o ângulo equilátero, pois todos os lados que temos aqui são congruentes. E já que o termo ODE é equilátero, podemos saber a medida do ângulo interno dele. Sabemos que a medida de cada ângulo interno é 60 graus, pois cada lado é igual ao outro e cada ângulo vai ter que ser correspondente. 180 dividido por 3, 60 graus. Então sabemos que a medida do ângulo ODE é igual a 60 graus. ODE é igual a E. ODE é igual a ODE. ODE é igual a E. ODE é igual a E. ODE. Obrigado.